Acho que agora estabilizou. Vamos ver aqui se está estável. Caiu a minha internet, mas tudo bem, porque estamos de volta. E a natureza em que ele já vai entrar aqui, a escola da natureza. Acho que agora a conexão estabilizou. E aí, Vanessa, tudo bom? Bem, falando diretamente de Enquiri Piracanga, Maíra Sagnori, com vocês. Bom dia, você já se apresentou? Eu me apresento agora? Ah, eu não me apresentei não, mas se apresenta você, eu me apresento em seguida. Tá bom. Então, meu nome é Maíra, Maíra Sagnori. Moro em Quiripiracanga, já tem nove anos. Aqui eu sou responsável por essa parte de gestão ambiental, de cuidado com a natureza. Então, principalmente a parte de reflorestamento, de paisagismo, de reflorestamento através da agrofloresta, que é o que a gente esteve fazendo aqui ao longo dos anos. Então, eu estou trabalhando na área e também nos cursos da Escola da Natureza. Algumas formações, alguns cursos da permacultura e criação de comunidades, ecovilas e espaços que façam uma gestão ambiental, assim, consciente. Então, a gente também faz aqui a gestão dos nossos resíduos, compostando 100% dos resíduos que a gente gera. A gente aproveita todo esse material que a gente composta nos nossos plantios. A gente também dá bom outros materiais para reaproveitamento ou reciclagem. E aí, paralelo a isso, ao longo desses anos, eu estive também fazendo um caminho de formação na Escola da Aura. Então, hoje eu sou terapeuta e professora da Escola da Aura. Ofereço terapias de leitura de aura e também cursos de leitura de aura. E a gente está nessa live juntas para falar sobre como cultivar energia. Muito legal esse tema. Aí, se apresenta aí também, Vanessa. Então, meu nome é Vanessa, eu também faço parte da comunidade de Inquire, só que agora de um jeito um pouquinho diferente, porque eu não estou morando em Piracanga nesse momento, né? Mas fiquei quatro anos lá e também faço parte da Escola da Aura. A minha formação é em comunicação, para começar. Então, eu trabalhei muito em comunicação da comunidade também, mas também da organização da comunidade, tudo. e faço leitura da aura, ensino a meditação das rosas. E nesse momento, estou muito engajada, assim, em trazer tudo o que a gente faz para o digital, para aproveitar que agora está todo mundo entrando por aqui, né? Para a gente conseguir levar mais coisas, assim, mais inspiração, mais informação. E assim, aos pouquinhos, a gente vai expandindo a consciência através do conhecimento também. E eu adorei o tema dessa live. Foi a Gabi que deu o título? Aham. Gabriela Chaventz é da comunidade também e ela faz a produção dos cursos, né? Então, eu e a Maria, a gente vai dar um curso de meditação das rosas, de 16 a 18 de julho. E aí, a Gabriela sugeriu esse nome que eu achei, assim, tipo, maravilhoso. O que você sentiu quando você viu o nome da live, amiga? Não, eu achei muito legal, porque a gente vai estar falando de meditação das rosas, né? E é muito interessante pensar nisso, né? Que a nossa energia, aquilo que a gente está vibrando, é algo que a gente vem cultivando, né? E como tudo que a gente vibra, a gente acaba atraindo pra gente também, né? Então, de alguma forma, a gente cria a nossa realidade através daquilo que a gente está vibrando, que a gente está enviando. E se a gente cultiva essa energia, se a gente cultiva conscientemente as energias que a gente quer vibrar, a gente tem mais chance de atrair aquilo que a gente quer, né? A gente tem mais chance de conseguir criar a nossa realidade. Então, eu boto fé que a meditação das rosas, ela ajuda muito a gente nisso, assim, né? A limpar tudo que não é, tudo que não serve, tudo aquilo que a gente está vibrando, mas que não tem muito a ver com o que a gente está buscando naquele momento. E aí, dá espaço pra o que realmente a gente é, né? A gente dá espaço pra vibrar a nossa própria energia. Então, é isso que também mais me estimula a seguir nessa disciplina, né? Com a meditação das rosas, essa purificação diária, né? Você quer falar um pouquinho da meditação das rosas, Vanessa? A sua vida? Porque é muito legal ouvir também a Vanessa, que ela está na cidade, né? Ela está em São Paulo. Então, ela precisa mais ainda do que quando ela morava aqui, né, Vanessa? Mais ainda do que quando você morava aqui. Acho que você deve estar precisando muito da meditação das rosas aí na cidade, né? Legal ouvir você falando sobre isso também, né? Da importância do poder da meditação das rosas quando a gente está no meio da cidade com tantas turbulências, tantas energias diferentes, né? Interagindo com a nossa. Super! A minha história foi que eu aprendi, né? A meditação das rosas no retiro de Leitura Dauri em Kiripiracanga. E daí eu fiquei um mês fazendo todos os dias, né? Tinha lá a guiada todos os dias, sete da manhã e tal. Mas eu fazia porque eu queria ler aura, né? Eu não tinha ainda tanta relação, assim, com a meditação das rosas. E como precisa fazer para eu fazer a leitura da aura, aí eu fazia a meditação. Aí eu voltei para São Paulo. E aí foi muito legal, assim, porque eu voltei com hábito já. E aí continuei fazendo e continuei fazendo as leituras e fazia a meditação todos os dias e tal. E eu comecei a ficar, assim, apaixonada pela meditação das rosas, assim. Eu falei, nossa, quando eu cheguei na cidade que eu vi o valor dela, sabe? Para que que ela servia, assim. Aí depois fui morar, fiquei um ano aqui, depois fiquei uns quatro anos em Kiripiracanga, agora voltei para cá. E, assim, eu realmente percebo, assim, que aqui é mais importante. Em Kiripiracanga, às vezes eu fazia ela... Quando a gente tem o hábito já há muito tempo, às vezes eu fazia ela completa, assim, em dez minutos e estava tudo bem, sabe? Porque a gente tem a prática e acaba chegando nesse ponto. E aqui eu continuo fazendo, às vezes, com agilidade quando preciso. Não é com pressa, é com agilidade, que é diferente, né? Que é pressa da ansiedade, não é esse o ponto. Mas eu percebo aqui, assim, o valor mesmo de parar e fazer uma hora, quarenta minutos, assim. Sempre que dá. E acontecem outras coisas que quem conhece a técnica vai saber, assim. Mas quem não conhece está convidado para o nosso curso. Mas, assim, as coisas da técnica às vezes até mudam de forma, sabe? Tipo, uma rosa de proteção, ela fica maior, sabe? Coisas assim, que eu não controlo com a mente, mas ela aparece de outro jeito. Aí eu falo, ah, acho que você está precisando aqui de mais filtro, né? Para as energias que estão em volta. O sol dourado é maravilhoso. Nossa, não dá como um sol dourado na cidade é maravilhoso. Só isso já é uma baita de uma proteção, assim, só de poder... Ainda mais numa cidade cinza como São Paulo. É, minha cidade, né? Eu nasci aqui e tal. Então, não vou corrigir. Mas é, não é nítida a energia. Eu, quando saí de Piracanga, estava tão sensível que fiquei com a sensação de que eu estava mudando de dimensão mesmo, assim. Estava indo para uma outra dimensão, com outro tipo de matriz, com outro tipo de energia. E é real, né? A gente, quando estuda energia, percebe que é isso mesmo que acontece. Ó, eu quero fazer uma pergunta para você. Pergunta ou um comentário. Porque quando eu vi o nome da nossa live, tem a palavra cultivar, né? E, para mim, assim, a palavra cultivo, ela traz uma coisa que acontece no tempo. Né? Tipo, ao longo do tempo. Né? O cultivo não é uma coisa que eu faço aqui agora... Ai, cultivei! Assim. E eu vejo também, na cidade, a gente muito... A gente se distanciou do cultivo. Então, a gente quer soluções prontas e rápidas para qualquer coisa. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, eu praticamente me desconecto do fato de que eu cultivei essa dor de cabeça. Eu simplesmente vou atrás de um remédio que tira ela da minha frente. E aí, às vezes, eu fico cultivando essas coisas na minha energia sem saber. Então, queria que você trouxesse um pouco, amiga, assim, da sua perspectiva, né? Sobre isso, sobre o cultivo e a consciência dele. É interessante, né? Porque a gente, quando está nessa busca espiritual, nessa busca do autoconhecimento, a gente vai começando a lidar também com a questão das nossas insatisfações, com aquilo que a gente quer mudar, transformar na nossa vida. Aquilo que a gente não está ok, não está 100% ok, quer mudar, né? E uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, a gente também tem que lidar com a autorresponsabilidade, né? De entender que a gente esteve criando essa realidade que a gente tem hoje para a gente, né? A gente esteve cultivando a energia que a gente tem hoje, a gente esteve cultivando as relações que a gente tem hoje, né? E levou um tempo, levou a gente chegar no ponto que a gente está. E aí, quando a gente quer mudar, a gente espera que seja tudo. A gente gostaria que fosse tudo muito rápido, que fosse de uma hora para a outra. Só que não é exatamente assim, né? Não é exatamente tão rápido, né? E os processos, eles precisam também de tempo, de paciência, de cuidado, né? De um estudo sobre si. Porque nada é tão extremo, né? Até agora eu estava fazendo tudo errado, então vou fazer uma mudança radical, né? É igual uma planta mesmo, assim, né? Você vê que ela está meio fraquinha e aí você fala, nunca adubei ela, agora eu vou adubar, né? E se você coloca muito adubo ou muita água de uma vez, pode ser que a planta nem sobreviva, né? Ela precisa de um tempo também para administrar aquilo. Tem aquele ditado, né? Água demais mata a planta. Então, às vezes, a nossa ansiedade em querer que as coisas deem certo, também faz com que a gente pise na bola, né? Ou que a gente se enrole, se embanane, né? E a natureza, ela ensina muito isso para a gente sobre o tempo, o tempo das coisas, né? Você não planta hoje e colhe amanhã. Você não tem resultados de uma hora para a outra, né? Mas se a gente consegue se encaixar no tempo das coisas, essa espera deixa de ser um sofrimento. A gente consegue desfrutar e ter aprendizados também nesse caminho, né? Então, não é só sobre a cura da minha doença. É sobre todos os aprendizados que eu tive, talvez desde que eu nasci, por ter aquela doença, né? Por ter passado por isso nessa minha vida. Então, não é só resolver aquela questão. É todo o processo de aprendizado que você tem ao tentar dissolver ou acabar com uma situação, né? Então, esse tempo das coisas é que eu vejo que tem muito a ver com essa nossa relação com a natureza, sabe? E eu vejo que a meditação das rosas, ela se encaixa nisso porque é uma coisa que faz efeito no dia a dia. Você, cada dia, limpa aquilo que você está pronto para limpar, aquilo que você já consegue purificar, né? Você vai e faz a limpeza mais profunda que você consegue, mas no dia seguinte tem um pouquinho mais. E aí você limpa mais um pouquinho, né? E a parte também da proteção energética, né? Porque às vezes a gente quer mudar, a gente quer transformar alguma coisa na nossa vida e tenta dar passos radicais, né? Mas só da gente já não estar mais atraindo aquilo que a gente esteve atraindo repetidamente por muito tempo, só da gente se blindar de energias que a gente estava atraindo recorrentemente, a gente já tem grandes chances de estar fazendo uma mudança, né? De estar ressignificando algumas coisas. Então, eu vejo que esse cuidado com a nossa energia... É sempre importante a gente lembrar disso, que o campo energético que a gente tem hoje, a energia que a gente está vibrando hoje, foi construído ao longo, talvez, de toda a nossa vida, ao longo de muitos anos, né? E, claro, a meditação das rosas, por exemplo, é uma ferramenta que eu conheço e que eu vejo que ela é muito poderosa mesmo, assim, nesse processo de purificação. Mas, ainda assim, exige dedicação, disciplina, né? Cuidado. As plantas, elas ensinam muito a gente sobre esse cuidado, disciplina, porque você pode estar cuidando por 100 dias direto com muito cuidado. Aí, se você esquece três dias, talvez todo esse trabalho seja perdido, né? Então, é um pouco isso também com a nossa energia. A gente precisa cuidar dela, cuidar do que a gente está atraindo para a gente, né? Eu vejo que a meditação das rosas, ela trabalha muito com os elementos da natureza, né? E a gente fala também que a natureza, ela está fazendo essa limpeza com a gente o tempo todo, né? As plantas purificam o ar que a gente respira. Ou quando a gente dá um mergulho num rio ou num mar, a gente também faz uma limpeza energética, né? As plantas, em geral, né? Principalmente as árvores, elas fazem esse papel, elas cumprem esse papel de limpeza, de purificação energética, né? Então, quanto mais a gente pode estar em contato com a natureza, em contato mesmo, né? Criando intimidade com a natureza, mais a gente consegue também se manter nesse estado de pureza, né? E talvez se a gente tivesse mais árvores no mundo, a gente até precisasse menos da meditação das rosas, né? Mas a meditação ajuda bastante também. O que você estava falando, me veio muito também, assim, ainda porque essa história do cultivo eu amei mesmo, eu vou ficar grudada nela até o fim da live, mas assim, me veio muito também, você falou, né? De, claro, a gente limpar as energias que a gente veio cultivando, talvez inconscientemente, assim, desde que a gente nasceu ou de outras vidas e tal, que a gente trouxe para trabalhar aqui. Mas também me veio muito a questão da manutenção, sabe? Tipo, essa questão diária, assim, porque às vezes eu vejo uma meditação das... Uma meditação da sua casa, uma estante na sua casa e todo dia ela pega pó. E aí todo dia você vai... Pana também um pouco desse pó, para não deixar acumular, né? Para não piorar a sua ação depois. Você sabe a minha técnica diária, algo assim, entendeu? Não deixo acumular. Falou que eu achei muito legal também. Ah, não, que eu queria trazer uma coisa sobre o que você falou. Você falou, a gente fica 100 dias às vezes fazendo e depois 3 dias e joga tudo fora, né? E às vezes algumas pessoas ouvem isso e elas talvez vão se guiar por um medo, sabe? Do tipo, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, porque senão... Mas não acho que é isso. Todos os dias você vai cuidar para ver como é que está, para ver se precisa fazer alguma poda. Está crescendo, se está precisando fazer algo e tudo, sabe? É mais por amor, assim, esse cultivo da nossa energia, sabe? E não com medo de que se eu fizer errado eu vou ser um pecador e eu vou me dar mal. É por amor próprio mesmo, né? É o zelo, né? É um zelo que a gente tem com nós mesmos, né? Sim. E é muito louco, porque é isso, a gente desde pequenininho é meio que sem querer, porque nossos pais e às vezes nós fazemos também o melhor que a gente pode, mas assim, às vezes falam umas coisas, né? Ah, e se você não escovar o dente, você vai... o bicho papão vai te pegar. Qualquer coisa assim. E aí no inconsciente a gente acaba associando um pouco, assim, sabe? Tipo, eu preciso fazer as coisas, porque senão eu vou ser punido. E agora eu sinto que a gente está entrando numa era de consciência, de entender que eu preciso fazer as coisas porque é bom, porque é o amor por mim e quando eu cuido de mim eu estou cuidando do entorno, porque eu estando melhor e com a minha energia bem cultivada, eu estou servindo ao tema que tem à minha volta, né? Você está gostando das minhas metáforas? Sim. Mas tem pergunta aqui. Não sei se já falaram, mas por que rosas? Qual a explicação para a palavra rosas unida à meditação? Alguém perguntou? Quer que eu fale? Então, a rosa, ela representa o espírito, né? Em muitas culturas, a rosa, ela teve sendo esse símbolo que representa a essência das coisas e o espírito mesmo. Então, a gente usa esse simbolismo das rosas na meditação das rosas e é um símbolo que é muito forte, muito poderoso, justamente porque já está com a humanidade, já está nesse arquétipo da humanidade há muito, muito tempo. Então, tem muita força, tem muito poder. E a gente usa a rosa como uma ferramenta para limpar a energia, para purificar a nossa energia, para recuperar também a nossa energia dispersa, a nossa energia perdida. Então, a gente usa o simbolismo das rosas. na meditação das rosas. Então, por isso que tem esse nome. Era essa a pergunta, né? E tem também uma da Gabriela, que está falando como seria isso de cultivar a minha própria energia sendo mãe. Posso usar a meditação das rosas na sua filha? Se ela tiver menos de 14 anos, você pode... É muito divertido. Você pode ensinar a sua filha, os seus filhos, e é muito legal, porque a meditação das rosas, ela tem um quê? Lúdico. Ela não é uma meditação de silêncio. Talvez por isso o estranhamento também. Tipo, ai, meditação com rosas, o que é isso? Ela é uma técnica de limpeza e de proteção energética mesmo. Então, é imagens, ela é ativa. A gente vai criando imagens e vai... Essas imagens vão ajudando a gente a limpar, proteger e tal. São imagens das rosas e outras fitas da natureza. E... Não, Rita, valeu! Eu vou ter que desculpa, né? Tá. Desculpa. Foi, amiga. Coisas do... Só verdades. Ó. Tá com o nome de Guaranis Caioás, que, inclusive, é o nome do Caiová, o seu filhote, querida amiga Mayra. Tá falando, quando isso tudo passar, quero conhecer em Kiripiracã. Eu queria que você falasse... Ah, que legal, vai ser muito bem-vindo. E a gente, enquanto uma árvore, num ecossistema, sabe? A importância de eu cuidar da minha energia na minha relação com o todo, sabe? Como quando eu faço transição de vida, que eu falo... Ah, a importância da minha transição na transição planetária, sabe? Sim. Vou falar, mas antes eu queria falar um pouquinho dessa pergunta da Gabriela sobre como seria cultivar a minha própria energia sendo humano, né? É... É legal, porque eu também não adicionei isso à minha apresentação. Agora eu tenho que adicionar isso, né? Faltou falar duas coisas. Eu sou bióloga, minha formação é bióloga, e... Então, eu tenho um bebê que vai fazer oito meses nos próximos dias. E ao longo desses últimos oito meses, eu tenho entendido como é o trabalho interior, o trabalho espiritual, o trabalho de purificação, de limpeza energética sendo mãe, né? Então, eu vejo que... A gente, como mãe, né? Como os responsáveis, assim, por um bebezinho que acabou de chegar no mundo, a gente tem esse papel de cuidar da energia deles também, né? Então, eles são muito suscetíveis, assim, muito abertos, né? As crianças, em geral, são muito abertas. E o que eu vejo é que a Meditação das Rosas, ela dá ferramentas para a gente conseguir proteger e cuidar do campo energético das crianças também, né? O nosso e o das crianças, que está muito misturado, né? Das crianças com o nosso campo. Também ajuda muito naqueles momentos de desespero, assim, que você também já está um pouco cansado ou impaciente já com as crianças. E aí, às vezes, você precisa de um sol dourado, de uma energia extra que já não tinha mais em você para conseguir estar ali, estar presente, estar disponível, né? para a sua criança. E a mim tem medo, né? Assim, no meu dia a dia. Então, tem momentos que eu sinto que tem um sol dourado que pode me preencher, assim, né? Que me dá uma força a mais para continuar, né? E me lembrar do propósito, assim, né? Não deixar entrar a energia do cansaço ou do... da impaciência, né? Mas, principalmente, esse cuidado... ...caço, né? Da casa, da... As energias que se aproximam da criança, né? A gente consegue limpar. Então, acho que toda mãe já deve... Quando chega uma pessoa com uma energia mais densa que você não queria que chegasse perto do seu filho, assim, com aquela energia, né? Não queria que chegasse perto de você, mas, sobretudo, da criança que é muito... E é muito bom ter uma ferramenta que ajuda a habilitar, né? Assim, a separar o campo enérgico dele de maneira que ele não vai absorver, não vai precisar absorver essa energia. Então, é... Esse é um grande tesouro que a meditação das mães é a gente poder cuidar do nosso... da nossa energia, né? Tando cuidando deles. É cuidar da energia das crianças, assim, né? E proteger energeticamente os espaços onde elas estão. Muito legal. E qual era a outra coisa que você tinha falado para eu falar sobre as árvores? Mas, primeiro, eu queria falar que lindo porque eu nunca tinha ouvido você ainda falar com a meditação das rosas e meu coração. Que lindo! Tipo, aí vem aquilo que eu sou da comunicação, né? Todas as mães precisam saber, elas precisam fazer a meditação das rosas, sabe? Então, muito linda essa partilha. Só um comentário da Steph que ela falou A rosa também é uma planta de alta frequência no reino vegetal. O Adilson está me pedindo. Tchau, Adilson. Até a próxima. Mas, sim, a metáfora. Porque eu amo as suas metáforas da natureza. É, a gente fala que as árvores, elas são como antenas, assim, né? Elas, ao mesmo tempo que estão muito enraizadas, muito conectadas com a terra, elas também estão sempre buscando a luz, né? Estão sempre buscando o ar, né? E indo em direção à luz, ao sol, né? Então, essa é a forma como a gente deve e a gente pode se colocar na vida também, né? A gente se enraiza e esse se enraizar, pra mim, tem muito a ver com o ar e cuidar do espaço que a gente escolhe como o nosso habitar, né? Eu acho legal quando você... Eu fiz uma brincadeira sobre São Paulo e você falou é a minha cidade, né? É legal a gente se sentir parte do lugar onde a gente escolhe viver. É legal a gente se identificar com esse lugar. Porque se as pessoas que vivem e que amam o lugar onde elas estão não estiverem cuidando desse lugar, ninguém mais vai cuidar. Ninguém mais vai estar a lidar, né? Então, a terra, né? Esse grande habitar é o maior presente que a gente pode receber. A terra dá todos os nossos... oferece todas as nossas necessidades, né? Oferece tudo que a gente precisa para suprir as nossas necessidades. E quando a gente se enraíza num lugar e cuida de um lugar, a gente consegue receber o que a terra tem para dar para a gente. Porque quando a gente está pipocando pelos lugares, a terra não tem esse tempo de retribuir aquilo que a gente está oferecendo. E talvez a gente nem tenha o tempo de estar oferecendo algo valioso para essa terra, de estar tendo esse cuidado com o nosso habitar. Mas quando a gente se enraíza é quando a gente permanece um tempo, seja num lugar, seja num trabalho também, mas quando a gente dá continuidade às coisas, a gente consegue enraizar a nossa energia e trazer um pouco dessa energia espiritual, celestial para a matéria. É isso que a planta faz. Ela vai se enraizando, vai crescendo, mas com a energia e com todas as substâncias que ela vai produzindo através do estímulo do sol. Porque é isso que estimula a planta e é uma busca por algo maior que também estimula a gente na nossa jornada. A gente não está aqui, por mais que seja bom, não é que a gente está aqui só para comer, dormir e assistir TV e assistir live. Hoje em dia, a gente vê o mundo para outras coisas também. A gente tem as tés, eu acredito que tem uma função, até uma função ecológica nesse planeta. E se a gente está presente, se a gente está enraizado, se a gente está no nosso lugar, a gente consegue cumprir com essa função que não está nem um pouco desconectado com aquilo que a gente faz na prática, com as questões e os desafios que a gente tem na nossa família, com tudo aquilo que a gente tem que superar para conseguir se desenvolver no nosso trabalho e por aí vai. Por aí vai a nossa vida toda. Então, se a gente está cumprindo esse papel de seres humanos no espaço onde a gente está conseguindo oferecer para a Mãe Terra retribuir aquilo que a gente esteve recebendo, a gente recebe muitos presentes ao longo da nossa vida. A gente recebe muitas dádivas também. E eu acredito muito que para a gente estar oferecendo esse nosso melhor, para a gente estar realmente materializando o nosso espírito nas nossas práticas diárias, nos nossos relacionamentos, só com a nossa energia. porque se a gente tem muitas interferências ou se a gente está com energia do nosso passado, da raiva que eu senti da minha irmã quando eu tinha 12 anos, a gente ainda está com essas energias do passado junto com a gente, a gente acaba projetando essas energias nas relações presentes, a gente acaba se limitando e deixando de viver coisas. É interessante porque a árvore não fica se questionando se ela queria ser árvore ou não, se ela queria ter germinado ali ou 10 metros adiante. Ela está ali, ela está ali. Eu nunca ouvi falar de uma árvore procurando um psicólogo, né? Mas a gente é engraçado, a gente é um ser engraçado que a gente fica questionando muito a nossa vida e às vezes a gente não se sente encaixado nessa realidade. E é esse que faz com que a gente possa mudar alguma coisa, né? Alô, alô? Travou? Não, estou te ouvindo, mas é isso que você está falando realmente é como é a nossa é a nossa bênção e também a nossa mansão se a gente não presta, né? Porque o livre-arbítrio, e a riqueza das emoções a gente consegue energizar muita coisa assim com as nossas emoções, sabe? Com o nosso entusiasmo, a gente consegue dar vida para muita coisa, né? Só que ao mesmo tempo nos últimos tempos a gente foi se enroscando assim, eu vejo assim na cidade a gente foi a gente complicou, né? A gente foi complicando as coisas, né? querendo encaixotar as coisas, limpar tudo, mas limpar não no sentido bom, no sentido de limpar o que não é meu, é limpar assim, tipo, que tudo seja certinho, perfeitinho, sem uma vírgula para o lado, assim, né? São Paulo, que é a minha cidade, tem muito disso. E também eu vejo que é uma coisa forte do que organizar, mas uma coisa na qual a gente acabou se perdendo também, assim. E eu sinto, amiga, que o contato com a natureza, fora toda essa riqueza que você está trazendo, também traz um pouco dessa aceitação da perfeição no que é, sabe? E não no que eu quero transformar e ajeitar e enquadrar. Porque a natureza é muito louco. Pensa, ó, quem está ouvindo, pensa comigo. A natureza, ela tem um caos e uma ordem, né? E esse caos da natureza, por exemplo, você vai numa floresta, a folha cai, ao mesmo tempo tem uma coisa nascendo e depois uma forma surgindo e um animal passando e várias interações diferentes. E é muito louco porque a gente vai nesse lugar para sentir paz, sabe? E a gente senta a paz. A gente senta ali e a gente vê a perfeição naquele caos, né? E eu sinto que a gente acaba querendo controlar, sabe? E tal caos a todo custo controlar controlar os processos, assim. E a gente perdeu a paz. Tipo, a paz que está quando eu sento no pé de uma árvore, numa raiz, ai, respiro fundo, olho e falo, nossa, tá tudo certo, né? Ai, e sinto tudo. E eu sinto que uma técnica igual a meditação rosas também é muito poderosa nesse aspecto para eu poder tirar de mim essa poluição que entrou, sabe? Essa viagem de eu querer controlar ou essa... Você falou um pouco de viver no passado, né? Quando a gente fica com emoções presas na gente, a gente está vivendo no passado sem perceber, porque quando vem uma situação nova, eu reajo a ela no passado, porque eu reajo com aquela dor de quando eu tinha 12 anos, sabe? E a gente não sabe que isso acontece no feminismo, mas acontece. E ai você não percebe porque você não está presente, porque você está tão ansioso, porque você está ficando deprimido. Porque as vezes não é nem uma memória clara que vem na tua cabeça, mas é uma memória emocional, né? E você está reagindo, reagindo, reagindo. Então eu tenho visto muita gente saindo da cidade agora, muita gente. Então assim, eu tenho muitos amigos que estão de fato se mudando, se mudando para o interior, com vontade de ficar mais perto da natureza, alguns querendo criar comunidade, outros não, mas eu sinto que vem desse desejo da alma mesmo, sabe? De poder cultivar melhor a sua própria energia e com isso trazer o que veio trazer, né? Sem ficar se apinhando aqui, assim, um em cima do outro, entrando, uma bacana, uma automática. Então... É uma coisa muito... Uma coisa muito interessante, assim, que a natureza ensina para a gente também é que muitos processos e muitas mudanças, elas se desencadeiam através do estresse, uma coisa precisa ficar às vezes dura, difícil para uma coisa nova chegar, né? Até, por exemplo, a germinação de uma semente, se você for olhar da perspectiva da semente, pode ser um estresse, porque ela estava lá muito calminha há meses, igualzinha, normal, ela ia para um lado, ia para o outro, estava no bolso de uma pessoa, daqui a pouco, ela foi parar na terra, alguém se semeou a semente, né? Todo esse processo da semente se encher de água, se inflar, ela vai ter que romper, né? Aquela casca, ela vai ter que... Ela vai ter que morrer como semente para ela conseguir se transformar numa outra coisa, né? Ela vai ter que... Ela vai perder completamente aquela palma, aquela passividade que a semente tem, né? E ela vai ter que se transformar numa coisa muito forte, muito potente, ela vai ter que nascer, né? E isso, do ponto de vista da semente, pode ser super... Um super processo estressante, tenso, né? Porque alguma coisa pode dar errado nesse meio do caminho, pode ser que falte água, pode ser que alguma coisa aconteça e não vá bem, né? Mas... Acontece, né? E se a gente leva isso para olhar para o mundo, para o planeta, para o que está acontecendo agora, é interessante, né? O mundo também está passando por uma condição de estresse, também está passando por uma situação difícil, também está sendo imposto, pelo menos, para os seres humanos, né? Não vou falar que é para todos os seres vivos. Isso é um recado que está vindo com um endereço bem certo, assim, né? Assim, é... De todos os seres vivos, é para falar com os seres humanos, né? E está impondo a nós, a nossa espécie, né? Humana, uma condição bem estressante, bem difícil, bem desafiadora, mas também a partir daí, a partir desse processo, desse estresse, a gente também pode germinar, né? Ou florescer, né? Ou frutificar, né? Também é o que acontece com as plantas, às vezes elas precisam perder a flor, elas precisam perder aquela beleza toda que era flor, né? A coisa mais linda, quando a árvore está cheia de flor, tem uma hora que não tem mais flor, mas aí vem o fruto, né? E a gente, a gente estando aberto para os próximos processos, a gente consegue viver eles com intensidade, a gente consegue absorver o máximo de aprendizado e o máximo daquela experiência, né? É bem essa música, né? A Steph colocou aqui uma lagartinha, é bem isso da metamorfose, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Porque a gente fica muito preso, né? Com os valores da nossa família, com as ideias daquilo que a gente acha certo e errado. Ver coisas muito incríveis, muito especiais na nossa vida, né? Porque a gente está apegado a uma condição do passado, que às vezes nem era boa, nem é que a gente estava... Às vezes fica apegado a cada coisa, né? E... Ah, eu acredito muito que o novo ele só pode chegar se a gente abre espaço, né? Enquanto a gente não limpa as energias do passado, as energias dos relacionamentos antigos, fica difícil a gente estar presente, no presente, no agora, né? Porque a gente acaba projetando na pessoa que está ali na nossa frente todas as histórias do nosso passado, todas aquelas coisas que ficaram resolvidas, né? E algumas coisas eu sinto que a gente consegue limpar com meditação ou em contato com a natureza, outras coisas a gente precisa de um trabalho mais continuado mesmo, de autoconhecimento, familiar, toda a nossa história de vida e organizar melhor as coisas dentro da gente. vou aproveitar e ser o perfeito para eu fazer propaganda do seu curso. Porque assim, o que acontece, a gente tem trabalhado na escola da aura, né? De Inquiripiracanga com uma coisa que a gente está chamando de jornada dos chakras, que é uma espécie de um intermediário entre você aprender a meditação das rosas e depois, quiçá, mais pra frente, poder aprender a leitura da aura, né? Porque todo o nosso trabalho é baseado nos chakras, né? A leitura da aura passa pelos chakras, a meditação das rosas passa pelos chakras, então como uma forma de aprofundar, a gente está criando essas jornadas. E aí cada professor recebeu essa dádiva, assim, de poder criar uma jornada dos chakras de acordo com o tema do seu coração. E aí a Mayra criou uma jornada dos chakras com o tema da natureza. Então, vai ser muito lindo, assim, eu não sei, mas eu sei no meu coração que vai ser muito lindo, porque eu amo ouvir a Mayra falar, amo. E aí ela vai, né, vai passando primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o sétimo chakra, né? Através da perspectiva que a natureza e a nossa natureza nos traz. E aí a Gabriela, que é a Inquiri, produtora dos nossos cursos, postou agora há pouco aqui. É verdade que quem se inscrever no curso de meditação das rosas do dia 16 de julho tem desconto no curso de chakras e natureza? Sim, Gabriela, é verdade. Porque o que acontece? A jornada dos chakras vai começar, acho que um pouquinho antes do nosso curso. A jornada dos chakras é pra quem já fez a meditação das rosas, entendeu? Só que vai começar ali um pouquinho antes, então você pode entrar na jornada dos chakras com esse compromisso de fazer o curso de meditação das rosas que vai ter no período, né? Porque a gente usa a meditação das rosas na jornada, é bem gostoso e é muito aprofundativo, aprofundativo é ótimo, aprofunda bastante. E, ah, e uma coisa só, eu preciso sair, mas, ó, a Serinha Essência falou, faz uma aula experimental de meditação das rosas pra gente sentir a prática. Faz antes da abertura do curso pra gente experimentar mesmo e se apaixonar. A boa notícia é que o nosso primeiro encontro vai ser aberto, vai ser essa aula experimental mesmo. No dia 5, no dia 5 de julho agora, no domingo, essa primeira aula, ela é aberta, então convido a todo mundo a participar. Eu já vou falar um pouquinho, já vou dar uma introduzida, assim, em algumas partes da meditação das rosas, mas pra vocês terem uma ideia do que se trata e vai ser muito legal quem quiser participar, quem quiser conhecer um pouco mais, porque a live é sempre, assim, curtinha, né? A Vanessa também é uma mulher muito requisitada, então ela já tem que sair, mas no domingo a gente vai ter aí duas horas de aprofundamento e de... Ah, já vai começar o curso, na verdade, né? Aí você, se você que quer fazer a inscrição, você pode entrar em contato ou com a Gabriela.amor ou comigo, Maíra, que a gente vai te passando mais em favor. Ou por aqui, pelo Instagram da Escola da Natureza também, eu vou estar sempre olhando, mas já pode entrar em contato com a Gabriela, que ela vai ser a melhor... Então, domingo, não percam essa aula experimental e depois, qual é a data do curso de Meditação das Rosas, Vanessa? Nossa, é 16, 17 e 18. 16, 17 e 18 de julho. Então, para quem quiser fazer só a Meditação das Rosas, pode. Quem quiser fazer a Jornada dos Chakras e a Meditação das Rosas, também pode. Quem já fez a Meditação das Rosas e quer agora se reaproximar, se reconectar com essa técnica, é uma ótima e vai fazer uma das Jornadas dos Chakras, né? É uma forma de você se reconectar com essa ferramenta e quem quer, quem um dia pensa em fazer o curso de Leitura de Aura, é uma... É um ótimo... É uma ótima introdução, é uma ótima forma de você se conectar com essa ferramenta. o primeiro passo para a Leitura de Aura é a Meditação das Rosas. Então, seja numa jornada, seja com nós duas, nesse próximo curso que vai ter de Meditação das Rosas ou com outro professor, eu recomendo muito que você faça a Meditação das Rosas e isso também pode te abrir as portas para depois você fazer o curso de Leitura de Aura, que a Meditação das Rosas seria o primeiro passo para uma pessoa poder ler Aura. Sim, sim. Então, é isso. No domingo, então, dia 5 às 15 horas com a Maíra e aí podem conversar com a Gabriela que está aqui, gabriela.amor procura ela no Insta e ela vai passar todas as informações para vocês. E agora vamos encerrar, então. Nossa, foi muito bom. Eu amo. Eu quero ir a muito fazer... Eu que não vou conseguir, mas fazer essa jornada com você acho que vai ser muito mágico com certeza. Obrigada, amiga! Gratidão, amiga! Muitos beijos! Gratidão a todo mundo que veio para a live. a gente se manter em contato. Sim, sim. Até breve, pessoal. Obrigada, Gabi, também, por todo o movimento. Beijos!